Sim, gosto muito da Cris, do Nelson, da família deles, e acho muito interessante essa visão, gosto dessa visão deles, de juntar a galera para a gente ter um tempo com Deus, principalmente os ministros, que tantas vezes estão servindo, e às vezes não tem tempo para parar e receber, só receber, né, então esse é um lugar que você vem só para receber, e eu gosto disso, eu gosto dessa ideia, e eu queria te convidar para você se preparar, para você orar, e se for da vontade do Senhor, você vira o ano que vem, que vai ser uma honra para nós tê-lo aqui, que Deus te abençoe, abençoe a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus.